Bom pessoal, essa é a nossa quinta aula, e nessa aula eu vou estar falando sobre mais alguns comandos de criação, de objetos, de modificação, alteração deles, e o primeiro comando que eu vou estar falando hoje é o offset, um comando muito importante no desenho, na construção do seu projeto, e conforme eu for fazendo aqui os desenhos, que eu for fazendo as alterações e mostrando como se utiliza o comando, vocês vão estar percebendo a importância desse desenho, desse comando dentro de um projeto, beleza? Hoje como eu tenho muito comando, eu não vou estar assim, me atendo muito em detalhes, pequenos detalhes então, vou passar por alguns comandos, e depois eu vou fazer uma aula separada só sobre o comando zoom, como eu fiz sobre o comando aqui das layers, que é bastante coisa, eu vou fazer só para o comando zoom, que seria a ótima parte dessa aula, mas eu vou estar explicando ele, mas não estou lá para entrar em detalhes, beleza? Então pessoal, para iniciar aqui os meus comandos, eu vou precisar de construir uma linha aqui, clicar no comando line, olha essa linha aqui, desse tamanho aqui, olha essa que eu vou sair dela, clicar a nossa linha aqui, construída, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha, mas eu vou copiar com uma distância pré-definida. Aonde que eu utilizo isso? Um exemplo, na construção do projeto de ponta baixa, de casas, entendeu? Que seria a espessura da parede. O comando offset é esse aqui, pessoal. Eu posso estar clicando nele aqui. Aqui na barra de comando, vocês vão ver como que ele funciona. Ele pede para especificar a distância. Então, eu vou pôr uma distância aqui, de cinquenta. Por quê? Quando eu medir aqui, vocês vão ver que se eu botar a distância de dez, alguma coisa aqui, não vai dar certo. Por quê? Por causa desse zoom aqui, está muito distante. Então, eu vou botar uns cinquenta aqui, para eu medir essa distância. Aí ele fala para mim aqui, para mim especificar o objeto a ser copiado. Eu venho aqui e clico nele. Aí agora eu posso mover o meu cursor, tanto para a direita, como para a esquerda, para onde eu quero fazer a cópia. Se eu quiser para a direita, a cinquenta deu uma distância muito grande. Não precisa disso tudo não, mas está bom. Para cá eu copio ele para cá. Se eu quiser, eu copio ele para cá. Tá? Só que eu vou... Copiar ele para cá. Aí se eu quiser fazer outra cópia, pessoal, é só agora ir direto. Só clicando no objeto. Fazendo as cópias, tá? Vou dar ESC aqui. Vou clicar em Upset de novo. Se eu clicar em 25, eu vou fazer uma cópia e dar uma distância de 25, vai dar aqui no meio, né? Eu vou jogar uma distância aqui que ele está pedindo, de 25. Eu dou Enter. Aí ele me pede. Especifique primeiro o desenho. Eu quero copiar, né? Então, quando eu arrasto para cá, ele vai para o centro. Se eu clico nesse, arrasto para cá para o centro. Vou clicar nesse aqui e vou jogar para o outro lado. Entenderam, pessoal? Ele vai criar para mim aqui uma... Uma cópia paralela do desenho de mesma dimensão, tá? Isso vai me ajudar dependendo do projeto. Deixa eu clicar aqui no... Entendendo do projeto, porque eu quero desenhar, entendeu? Ele vai me facilitar. Aqui no caso, eu poderia ter feito um retângulo outra vez, depois fazendo essas linhas, tudo os olhos dele, tá? Esse probleminha de mouse ele tem ainda. Beleza? No caso aqui, elas estão paralelas, né? Eu vou estar fazendo, mostrando para vocês agora. Ela é inclinada. Para isso, eu vou estar... Selecionando tudo aqui, né? Vou estar dando delete aqui e apagando aqui. Continuando no comando line. Especifique o primeiro ponto. Só que agora, pessoal, eu vou estar olhando isso daqui, ó. O ângulo. Inseção de ângulo. Tá vendo aqui, ó. 45 graus, 90. Eu vou querer fazer com esse grau. Só que eu tenho que deixar o meu orto aqui, o polar aqui, ó. Ativado. Tá? Porque aí eu vou estar podendo movimentar a minha linha em graus, né? Vou explicar o tamanho dela. Eu venho aqui, ó. Ela vai subir. Quando chegar em 45, ela vai travar. 45. Fica aqui. Uma linha desse tamanho aqui para mim tá bom. Vou explicar para vocês. Ela faz a cópia também, pessoal. Inclinado, tá? Em ângulo. Entendeu? Vou ficar clicando aqui no 297. Aí ele pede para me especificar a distância. Agora eu vou botar a distância só de 20, só. Então, olha aí, mais próximo. Aí, uma coisa. Você seleciona o objeto. Você quer copiar. E você erra tanto para cá, quanto para cá. Vou botar para cá. Aí vai direto. Seleciona o próximo objeto. Beleza? Seleciona o próximo objeto. E assim, sucessivamente. Tá? Eu poderia estar rolando ali, como eu fiz para o lado direito, como para o lado esquerdo. Beleza? Deixa eu apagar aqui, que eu vou estar mostrando mais comandos para vocês. Deixa eu tentar essa para sair do comandos. Esse comando, pessoal, também é utilizado em outros formatos, tá? Eu vou fazer aqui primeiro, para vocês verem uma poliline com... um quadrado aqui com uma poliline. Tá dando 60 aqui. Dá para 70. 70. 70 para baixo. Só que agora eu não quero o ângulo. Vou deixar aqui o outro ligado. Entendeu? 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 70. 70. E vou fechar. Vou clicar em close aqui para ele fechar o meu desenho. Agora eu vou lá, vou clicar. Eu estou fazendo com a poliline, tá, pessoal? Se eu fizer com a line, vocês vão ver que vai ficar diferente. Eu cliquei e ele me pede a distância. Agora eu não vou botar a distância muito grande, eu vou botar a distância só de 10. Só para você ter ideia que fosse um projeto que está fazendo espessura de uma parede. Eu vou botar 10 aqui, para a distância que é impedido. Aí ele pede a gente selecionar o objeto. Como é a poliline, quando eu seleciono aqui, ele seleciona o objeto todo. Se eu for para dentro, agora eu posso estar fazendo também para fora. Para dentro aqui, pessoal, vai chegar o momento que quando eu não der mais a distância, ele para. Quer ver? Ainda fez aqui. Ver se ele fez mais uma. Mas aqui, se eu selecionar, ele não vai mais. Porque ele não tem aqui para cá 10, tá? Então, essa aqui, aqui foi a poliline. Beleza? Vou grifar ela aqui. Ela está apagando. Agora eu vou fazer com a line. Vou fazer com 70, não. Que é menor para poder trabalhar, não. Vou fazer com 50 agora. 50. E vou fechar. Agora eu vou estar ativando o comando. Especifique a distância. Vamos lá. Vamos botar até isso também. Repare agora quando ele pede que você selecione o objeto, o que vai acontecer? Como aqui, esse quadrado é um conjunto de quatro linhas, eu vou selecionar, só seleciona uma linha. Se eu for para dentro, olha, o que acontece com ela? Só uma linha. Só uma linha. Tanto também para a foto. Se eu pegar para fora, só vai a diferença do line para o poliline, tá? Beleza? Nada só. Tranquilo? Deixa eu apagar tudo aqui agora, vou mostrar pra vocês agora um formato poliline, pode ser feito pessoal no arco, pode ser feito em outros formatos, vou abrir aqui o grau dele, tá? Tá? Obrigado. Obrigado. Ele vai me pedir a distância. A 10 aqui. Olha. Muito bom para desenhos arquitetônicos, tá? Mas eu vou fazer com o círculo para vocês verem também. Vou usar o círculo. Comando o círculo. Vou fazer ele por raio. É melhor. Vou botar um raio aqui que está dando 40. Ou um raio menor. 40 está bom. Eu passo para fora com o problema. Um raio de 40 ele montou aqui. Vem aqui no comando. Ele vai me pedir a distância. Eu vou dar uma distância de 5 agora. Primeiro objeto. Vou marcar. Quando eu puxo. Tanto para dentro quanto para fora, pessoal. Tá? Outra coisa. Vou sair do comando aqui e explicar para vocês. A última distância que eu marquei foi de 5. Se eu clicar nele de novo, ele vai me pedir a distância. Você pode ver que ele recomenda aqui 5. Eu não preciso digitar 5 se for o que eu quero. Ele já fica marcado aqui. Mas para isso. O Dynamic Input tem que estar ativado. Ligado. Filho. Tá 5 ali. Se eu der Enter. Ele já vai me pedir para selecionar o objeto. Quando eu for. Clicando aqui para o chão ele vai estar. Beleza, pessoal? Esse aí é o comando Offset. O comando agora, pessoal. É o Array. Array. É um comando que ele vai fazer também. Também é um comando de cópia e de modificação. Ele fica no painel Modify. Tá? Ele faz as cópias. Determinando o movimento das cópias. O número de cópias. A distância de uma cópia para outra. Entendeu? O posicionamento dessas cópias. Na mecânica. Para a gente é muito interessante. Se você for fazer um flange. Furos no flange. Numa chapa. Entendeu? O posicionamento desses furos ali. Eu vou estar no raio ou o diâmetro dos furos. Eu vou ter o diâmetro na chapa. Entre outras coisas. Posicionamento de elementos. Tem que fazer uma cópia de umas cadeiras. Que eu vou pôr em torno de uma mesa. O comando, pessoal. Ele fica aqui. Tá? Aqui. Ele já está com o retângulo. Array. Ativo. Vamos começar por ele. Para vocês terem uma ideia. É isso. Eu saí dele. Que eu vou fazer primeiro o objeto. Vou trabalhar sempre com o círculo. Fica mais fácil aqui. Pronto. Aí eu vou aqui. Clico nele. Ele pede. Selecione objeto. Selecionei. Dou enter. Olha. Ele vem pré-definido. Ele já faz o número de cópias. Tá? Em torno do objeto que eu quero aqui. O número. Tá vendo? O objeto aqui. Aqui é o retângulo. Ele vai fazer esses objetos retângulos. Tá? Aqui ele está. Betoinha é o ângulo de 45 delas. 124 é a distância delas. Número de colunas. Uma, duas, três, quatro, quatro colunas. Tá? Posso modificar isso aqui? Posso. Vou botar oito colunas. Vamos ver o que acontece. Se eu clicar fora aqui. Olha lá. Ele já modifica para mim. Tá? Associação. Aqui, pessoal. O ROM. Essas coisas aqui, ó. O nível aqui, no caso, seria para 3D. Tá? Esse comando array, ele também é um comando que merece um vídeo específico só dele. Porque ele é muito extenso, muitas coisas nele. Então, eu vou estar mostrando para vocês o básico aqui. Como está executando. Tá? Aqui nós falamos sobre o retângulo array. Tá? Se eu quiser modificar aqui de novo. Vou jogar para 3 agora. Né? Três colunas eu vou fazendo. Tá? Isso aqui é a parte do retângulo, né? Se eu dar ESC, eu vou sair aqui do comando. Ele voltou. Deixa eu selecionar e apagar aqui. O próximo aqui, pessoal. É o. É o. O array. Né? Deixou. De novo, eu não fiz. Eu vou. Na desenha, eu cliquei no comando. Deixa eu fazer aqui o desenho. Antes, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou botar aqui. Um caminho. Eu vou utilizar esse comando aqui, ó. SPLINE, ele vai fazer uma linha siluciosa. Ó. Especificar o primeiro ponto. Ele vai fazer uma linha curva para mim, ó. Pode ver que ele curvou para cá. Vou jogar. Espera aí que eu estou com alguém aqui, ativo aqui. Ó. Presta atenção no que eu estou fazendo. Entendeu? Deixa eu pegar o pan aqui. Só para vocês terem uma ideia. Tá. Cadê ele? Tá aqui. Ela não pode fazer um. Tá aqui. Tem que levar ela para cá, para ela ficar reta aqui. Isso. Dá enter. Tá aqui. Eu vou clicar no pan. Para vocês entenderem o que eu vou estar fazendo aqui agora. Deixa eu clicar na... Deixa eu clicar na... Ficou um pouco ali, é... Acho que vai. Ficou muito... Mas vai dar. Vou pegar o círculo aqui, pessoal. Como ele está com o snap ativo, vou marcar aqui a ponta da linha e vou fazer um círculo. Não vou fazer um muito grande para ele passar naquelas curvas ali. Só para vocês verem. Tá. Vou fazer esse círculo aqui. Tá bom. Desse tamanho aqui. Ok. Aí eu vou ativar o comando agora. Ele pede para eu me selecionar o objeto. Eu vou selecionar o objeto. Objeto selecionado? Selecionado. Seleciona. Selecione a curva. O caminho que esse objeto vai ter. Então eu já preparei já o caminho ali, né. Eu venho aqui, ó. Seleciona. Olha o que aconteceu. Vou dar um ESC aqui para sair do comando. O caminho que eu preparei, ele veio e fez a cópia aqui. Se eu clicar aqui, só vou marcar para vocês verem. Aqui, ó. O número de itens. 15 itens. Aqui eu não consigo. Você pode ver que eu não consigo modificar o tanto de itens, né. Mas aqui, ó. Eu posso. Quando eu clico aqui, eu ativo lá. Se vocês repararem nessa curva aqui, ó. Dois itens. Um sobressaiu o outro. Vamos diminuir esse número de itens aqui. Vamos botar oito itens só. Dá para ver se... Se desembolta. Aí. Pronto. Ficou legal. Entenderam, pessoal? Essa parte aqui. Isso aqui. Eu estou fazendo uma planta ali de uma casa. Mas aí tem um jardim em volta. Eu vou marcar o jardim. Aí eu tenho o desenho já feito de uma árvore. De um arbusto, alguma coisa. Eu faço o caminho dele certinho lá. E faço essa cópia. Show de bola? E o último comando dele aqui é o Polar Arise. Vamos trabalhar com o círculo de novo. Agora eu vou fazer ele primeiro. Só que agora eu vou fazer ele um pouquinho maior. Porque... É uma parte nossa aqui da mecânica. Que muito me interessa. Nos interessa. Que seria o flange. Pessoal, como eu estou... Com meu snap de referência aqui ligado. Se eu clicar nele aqui, ó. Deixa eu ver aqui se o center dele está ativo. Eu vou precisar do centro. Se eu quero fazer esse desenho. Tá. Tá ativo. Beleza. Eu vou fazer... Mais outro círculo aqui, ó. Por quê? Eu vou precisar fazer furo aqui nessa chapa. Furo aqui de um flange, né. Eu vou determinar o número de flange daqui. Reparem bem. Eu vou fazer direto a primeira vez. Eu vou primeiro. Eu vou fazer o círculo. Quando eu tocar aqui, ele me mostrou o centro. Mas eu não quero fazer no centro esse círculo. Só vou pegar aqui como referência. Vocês vão entender. Eu vou fazer ele aqui, ó. O furo aqui. Pronto. Fiz. Deixar ele pequeno assim. Aí, agora, eu vou ativar o polar alright. Ele pede pra mim especificar o objeto, ó. Especifiquei o objeto do enter. Ele pede pra me explicar o centro. Da onde vai ficar o objeto. Porque todas as cópias vão ter aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Com o centro, ó. Achei o centro. Quando eu clico, ó. Ele fez os furos no flange pra mim. Só que ele já vem pré-definido com 6. Entendeu? Na hora de fazer o flange mecânico. Se você for fazer um desenho mecânico. Tem um problema em fazer o flange quando é ímpar. Os furos do flange. Por quê? Para é fácil. Para eu vou fazer em cruz. Eu vou fazer uma linha aqui. Eu vou pegar o ângulo, né. E vou pô-los aqui. Só que se eu botar ímpar. Não dá. Eu vou ter que usar de outros artifícios da caldeiraria. Para estar fazendo. Entendeu? Vamos mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui. Os 7 flange. 5. 7. Se eu vou com 7 furos pra vocês verem. Ó. Já mudou. Por quê? Eu não tenho uma linha reta aqui ó. Para estar. Traçando. Fazendo um furo. É. Um furo de frente ao outro. Entendeu? E outra coisa. Se eu for fazer só de um lado do flange. E o furo. Outra parte. Não precisar estar furado. Só prender ele de um lado. Ok. Todos esses furos aqui. Eles são feitos em 360 graus. Vamos mudar isso aqui. Para vocês verem. Vou botar só a metade. 180. Olha o que aconteceu. Só ficou de um lado dele. Tá? E aqui tem outros comandos também. Que vai melhorar. Que eu posso fazer isso pra fora. Entendeu? Eu fiz outra cópia dele pra fora. Entendeu? Os mesmos furos. Só de eu tocar aqui no 2. Se eu fizer aqui ó. Vou diminuir aqui. Vou botar só 90 graus. Tá pessoal. Então esse é o comando. Alright. Beleza? Agora nós vamos para o. Próximo comando. Que é o comando de. Redimensionamento. A escala. Bom pessoal. O comando que nós vamos tá. Aprendendo ele agora. É o comando. Scale. Esse comando ele é utilizado. No caso pra tá. Ampliando um desenho. Entendeu? As vezes você faz um desenho. Um. Em milímetros. Em milímetros. E no projeto ele tá em centímetros. Entendeu? Aí você faz isso. Você tá mudando. A escala desse desenho. O tamanho dele. Como também tá reduzindo. Tá? É um comando. Um tanto simples. Mas muito útil. Mas tem que saber tá executando. Ele fica aqui ó. Na modify. Scale. Mas antes disso pessoal. Eu vou fazer outro. Retângulo aqui. Só que pra isso. Eu vou utilizar uma polyline de novo. Uma polyline aqui. E. Ah. Por que você vai fazer outro retângulo? Porque eu quero fazer um jogo aqui. Pra vocês verem uma coisa. Esse retângulo aqui. De base. Ele tem 60 né. No meu aqui. Eu vou botar 120. Vou botar dobrando ele. Ele tem de altura 30. Por 60. Beleza? 120. Vou botar fechando aqui. Vou fechar aqui no. Só pra. Vocês vão entender por que que eu fiz isso daqui. Agora eu vou tirar a dimensão desse daqui também. Só pra. Estarmos confirmando. Estarmos confirmando. Estarmos confirmando. Vou dar enter de novo. Chamar o comando de novo. de novo. Ó. Valeu. Eu. Podia estar. Pox edges. Podia estar. Próximios. Esse é o córcio mesmo. É aquele gator. Fazendo doutez. Descob você pedir o comando. Como eu vou. Deve abrir o molde. ele pede me selecionar o objeto por que eu fiz na poliline? se eu fizesse só na line eu teria que estar selecionando tudo mas eu não vou tocar eu vou tocar também na cota só para vocês verem que ele vai alterar a cota também selecionei o objeto enter ele pede me especificar um ponto onde ele vai estar ampliando esse desenho como está inteiro pode ser em qualquer lugar não vou pegar esse canto aqui agora pessoal está vendo ele ampliando eu vou digitar quanto eu quero ampliar esse desenho se a base aqui está a 60 lá está a 120 então ela está dobrada eu vou botar duas vezes eu vou botar o número 2 duas vezes olha o que acontece fiz uma cópia do desenho de lá em tamanho não ficou igualzinho por causa daqui né beleza olha agora eu vou reduzir o da direita por que eu fiz dois desenhos eu vou tocar no comando escape ele pede me selecionar o objeto de novo eu vou selecionar tudo e vocês repararam que a cota também dele multiplicou vocês vão reparar agora que a cota desse daqui vai reduzir ele pede para especificar o ponto vou especificar o ponto aqui agora ele pede para me dizer escala como o de lá eu multipliquei por dois pessoal está no tamanho desse aqui esse aqui eu vou dividir aí qual a escala que eu vou botar aqui eu vou botar 0.5 que é a metade de 1 que é a metade dele ou 1 barra 2 que é a metade eu vou botar 0 0.5 na escala vou dar enter eu vou aumentar o zoom aqui para vocês verem aqui o que eu fiz eu troquei os desenhos de lugar vamos ver fazendo isso daí com esse comando escape agora pessoal vou estar passando para vocês dois comandos que é o comando trim e o comando extend o comando trim ele vai aparar o desenho a interseção das linhas e o comando extend vai estender essas linhas aí no caso se for necessário que eu quiser aumentá-la até a outra interseção entendeu eles estão aqui nessa guia aqui ó trim e extend primeiro eu vou fazer aqui umas linhas aqui nesse desenho vocês vão entender o motivo eu peguei o centro aqui vou passar uma linha aqui vou dar uma distância de 5 aqui como é uma distância muito grande copiar esse camarada aqui para cá vou botar uma distância de 3 1 e aí eu vou copiar esse aqui tá pouco 5 aqui tá mais no desenho deixa eu deixar o comando Vou colocar uma distância aqui de 20, selecionando o objeto, pronto, um pouco ainda também, mas tá bom, você dá um zoom aqui e vai aumentar aqui o que eu quero, o que eu tinha feito, aumentar o zoom aqui e posicionar o desenho, que difícil, esse mouse tá me dando uma aposta, tá, a gente eu quero, vou fazer de novo, selecione a distância, aumentar 30, pegar o objeto aqui, 30 ficou legal. Tá, já tá bom aqui, já dá pra vocês entenderem que eu... Aí pessoal, eu quero, eu quero deixar só as linhas internas aqui que estão nesse retorno aqui ó, eu não quero essas linhas que estão sobrando, essas rebarbas e tudo, meu Deus, nem como. Aí como que eu faço pra cortar aqui? Pra retirar. Eu vou retirar através desse comando, o comando trim, mas tem que ter cuidado aqui ó, extend trim, vai pegar o trim, beleza? Seleciona o comando trim, eu entre. Aí ele faz, comando trim ativo né, selecionar o objeto, ó quando eu tocar no objeto aqui ó, pode ver que ele já marca que ele tá executando o objeto ó, ele cortou. Ele vai ó, fazendo essa limpeza, aonde a linha toca nessa linha aqui do retângulo, ele vai cortando. Eu vou aparando ela. Vou mostrar o negócio pra vocês aqui. Se eu aumentar o zoom aqui, eu tenho uma ponta aqui ó. Vou tocar no... Beleza. Ah, porque que isso serve pra mim? Vou mostrar agora. Vou sair do comando aqui e vou entrar no meu comando aqui de novo. No offset. Vou botar uma distância aqui de 30 também. Por quê? Posicionar o objeto. Vou botar pra dentro ó. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Esse aqui ó. Esse aqui ó. Mais uma vez. Mais uma vez pra dentro. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez pra dentro. Beleza. Só que agora pessoal. Vocês repararem aqui ó. Vou dizer que isso aqui seja uma planta de uma casa. Com uma divisão aqui na planta. Que tá as paredes entendeu? Eu vou fazer aqui ó. Um espaço aqui ó. Passar aqui no centro do desenho mesmo. Está fazendo isso por... É só pra mostrar pra vocês o comando para os machucos. Fecharem de novo. Voltar com o comando live. Só que vamos fazer aqui agora. Vou fechar daqui. eu quero agora tirar essas interseções aqui dessa linha que estão atrapalhando aqui eu quero dizer que essa parede aqui é mais grossa do que essa daqui vamos supor eu venho aqui de novo doente aí eu venho aqui eu quero tirar isso aqui como não é uma poli line vai sair se fosse uma poli line sairia toda ela mas como não é a poli line olha o que aconteceu com ela eu tirei essa parte aqui eu vou modificar todo esse desenho aqui ó a parana eu quero tirar isso aqui ó o que que acontece aqui pessoal quando você está fazendo a planta em 2D às vezes dá interseções no trato das paredes para você fazer isso aqui ó essas paredes ficarem livres você utiliza esse comando beleza esse é o comando trinta ao contrário dele seria o comando é o comando extens eu vou estender tá vou clicar aqui ó e vou aqui de novo só que agora ó extend eu vou enter olha como esse comando funciona aí eu venho aqui ó nessa linha de circuito aqui ele me dá uma prévia para onde ele vai aumentar tá vendo se eu clicar nela ó beleza ó tá se eu quiser tirar ela para fora daqui também ali não marcou que eu tenho que passar do meio do meio dela aqui ó nossa ali estende e desce ela já sobra dela ela não estende esse daqui estendeu para cá deixa eu ver se eu consigo estender para vir para fora para fora não mas para dentro eu consigo ah tá porque aqui é o limite dela entendeu ela não sai do desenho a stretch ela sai de dentro do desenho é outro comando tá beleza pessoal deixa eu ver aqui peraí antes de eu fazer isso aqui deixa eu modificar o comando deixa eu sair do mesmo comando eu vou aqui de novo aqui ó extend só que agora eu não vou dar enter não eu vou marcar o limite dela marquei o limite dela quando eu tocar aqui ó ele já vai com limite lá ele já vai com limite lá onde ela vai eu limitei até onde ela vai estendendo beleza pessoal esse é o comando trim e o comando extend bom pessoal agora nós vamos está falando sobre os comandos fillet e o comando chamfer que é o comando para chamfrar e o comando para estar abaulando né arredondando as quinas eliminando as quinas das peças a gente vai estar desenhando né fazer uma conformação de canto entendeu o primeiro comando vai ser o fillet tá ele fica aqui ó também na guia modify ele fica primeiro e embaixo fica o chamfer tá nós vamos estar selecionando o comando fillet ele pede para você selecione o primeiro objeto ou você especificar por poliline por raio por tri por múltiplos e nós vamos escolher aqui para o raio nós vamos determinar o raio entendeu para estar fazendo essa curva ali fazer esse aí esse é o abalo é quem se fala assim abauar o canto né fazer um acabamento ali arredondar tirar a quina eu vou escolher o rádio aqui ó você já escolhe já o raio de acabamento isso aqui poderia ser feito também fazendo um círculo ali depois cortando só que fica mais complicado entendeu eu vou escolher um quatro de raio ali pronto ele já está pronto para ser utilizado né aí ele pede para você selecionar o primeiro objeto que é a primeira linha seleciona repara que quando eu toco na outra ele já me dá uma prévia do que está acontecendo aí ele sai do comando o que que eu tenho que fazer só dar enter repara que ele já volta com o raio especificado aí de novo pessoal pode estar primeiro objeto segundo ele vai estar me mostrando tá enter primeiro objeto segundo só se não der ele explica ali comando inválido vou dar um exemplo ó se não der para ele curvar o raio entendeu ó vou marcar o primeiro aqui vou selecionar o segundo olha lá ó ele marca lá ó comando inválido ó não pode não dá porque ali não dá os quatro graus entendeu de raio que ele vou dar enter de novo vou voltar com o comando e vou estar fazendo esse canto aqui tranquilo pessoal esse aí é o comando fillet olha lá ó quando eu mostrei o raio raio de quatro certo vou passar pra cá vou estar fazendo outro comando aqui pra vocês que é o comando chamfer ele também está ali tá tá na guia modify tá aqui o chamfer aí ele vai pede pra selecionar o primeiro objeto que seria a primeira linha aí você pode fazer pro ângulo pro trim pro polyline tem o hundo ali pra você estar desfazendo vamos fazer por distância aqui pessoal a gente utiliza duas distâncias a primeira na horizontal a segunda na vertical tá vou estar mostrando pra vocês eu vim aqui marco por distância aí ele vai me perguntar especifique a primeira o primeiro chamfer né distância que é o first primeiro chamfer então eu vou botar 4 vou dar enter especifique o segundo chamfer vou botar 3 agora 3 eu vou dar enter pronto ele está pronto então eu já posso estar executando o chamfer eu venho aqui no primeiro aí ele fala seleção de segunda segunda linha pode ver que eu estou sempre olhando ali o prompt de comando a barra de comando se eu esquecer alguma coisa ele vai me lembrar ali ó quando eu toco ó pelo chamfer beleza então dá enter vai voltar o comando o comando já está todo especificado ó a distância primeira distância aqui ó de 4 a segunda distância de 3 só que agora eu vou fazer a primeira aqui ó de 4 vou fazer aqui a segunda de 3 tá podem ver que dá uma diferençazinha ali beleza esse é o comando chamfer pessoal o comando agora vai ser o comando stretch não pode confundir ele com o scale tá o stretch o que acontece eu vou aumentar eu não vou dobrar o desenho escalarmente não tá eu vou pegar uma parte do desenho vou esticar esse desenho o ícone dele está aqui na modify tá pode line aqui puxar 30 aqui pra direita puxar 20 pra baixo 30 vamos fechar vamos fechar tirando só pra ter uma a base aqui de contas nós vamos somar pra estar aumentando esse desenho com 20 20 30 beleza agora eu vou aqui no comando stretch ele pede pra me selecionar o objeto aí eu vou ter que fazer a seleção do objeto através aqui do do cursor tá eu quero só uma parte do objeto vou fazer isso aqui eu vou trazer ele pra cá essa parte aqui dele beleza selecionei essa parte dele aqui selecionado o objeto da enter aí ele me pergunta pessoal o quanto a mais eu quero aumentar esse objeto eu vou aumentar ele mais 10 eu deixo ele em 40 tá espera aqui ó especificar o ponto pra onde que eu quero se eu quiser trazer ele pra cá ou pra cá mas eu vou trazer ele pra cá tá ele aumentou demais a distância que eu tinha posto é de vamos voltar aqui pra gente fazer essa parte 30 né 30 né selecione o objeto objeto selecionado enter e especific a base do ponto vou especificar essa parte aqui o segundo ponto com a distância eu quero botar mais 10 aqui ele aumentar de mais 10 eu vou me confundir naquela hora pode ver que essa parte aqui não não foi modificada só modificou no caso o desenho pra cá beleza esse é o comando stretch bom pessoal o nosso último comando da aula de hoje é o explode esse comando pra que serve às vezes eu quero mover modificar um determinado desenho não consigo ou um bloco como é o caso dessa pia aqui ó se eu clicar nessa nesse essa figura aqui nesse objeto você pode notar que ele é um poliline entendeu se eu quiser retirar essa parte dele aqui deletar só essa parte aqui de cima aqui eu não consigo por quê? porque ele é um poliline são várias vezes se fosse um um círculo outro círculo uma line aqui daria pra mim tá fazendo entendeu tá excluindo como ele tá assim não dá aí o que que eu faço aqui se eu quiser tirar uma parte disso aqui eu tenho que utilizar esse comando aqui explode explode beleza aí ele fala selecione o objeto aí vou selecionar objeto selecionado eu dou enter só quando eu clico nesse objeto de novo o que acontece se eu quiser deletar só aquela parte ali vou selecionar selecionar ele aqui aqui ó 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 eu consegui tá tirando só aquela parte ali do objeto se eu fosse no somamour ó ó ó ó ó ó ó ele, porque ele é um bloco, né, mas a frente nós vamos estar vendo esses blocos, os blocos são desenhos pré-definidos a gente usa no projeto, você vai fazer o projeto de um banheiro, de uma cozinha, você já tem uma pia, você tem o projeto de um sofá, esses são desenhos pré-definidos, né, aí o que eu faço? Eu não consigo, é, deixa eu apagar esse desenho, o que é que você desenha aqui? Eu vou fazer aqui, clicar na, move, né, vou ver, selecione o objeto, aonde eu clicar selecionei ele, né, objeto selecionado, esse precisa ser que é base de ponto, então se me arrastar esse objeto, vou botar essa base aqui, ó, quando eu vou arrastar ele vem junto, tudo, beleza, não tem como, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explodir isso daqui, quer dizer, soltar essas linhas desse objeto, aí depois para mim fazer de novo, já é outro procedimento, tá, se eu for unir isso de novo, o que que acontece isso? Dentro de plantas, entendeu, às vezes está tudo ali num bloco só, você não consegue retirar alguma coisa de uma planta, porque até em bloco você tem que explodir, vou clicar aqui no comando de novo, ele pede de me selecionar o objeto, selecionei, aí é, beleza, quando eu clico no objeto novo, ó, ele já não é mais um bloco, né, vou clicar para mover agora, selecione o objeto, até a ponta dessa torneira, vou tirar esse círculo aqui do, vou tirar essa parte aqui dela, objeto selecionado, especifico se a base errada, especifica aí, ó, vou tirar, pronto, aqui já não vaza mais água, beleza, pessoal? Se eu quiser fazer com o outro também, é deletar, vou deletar esse e esse aqui, ó, das duas partes, só que já delete agora e vai sair, antes eu não consegui, então, explode é o comando utilizado para fazer isso daí, no caso desmembrado, tá, pessoal, eu estou deletando só para mostrar, é só desmembrar para você poder retirar de uma planta, de um conjunto de desenhos, valeu? Valeu aí, obrigado a todos vocês aí, e até a nossa próxima aula aí, valeu? Nós estamos encerrando essa aula agora, que é a quinta aula, vamos para a sexta aula, e eu vou estar fazendo uma aula em separado, só com os comandos de zoom, tá, como eu falei, merece uma aula em separado, valeu, um abraço a todos aí, e até a próxima aula.